Sobre ESG, acho que a questão é a seguinte. Até teve uma matéria que se fala memória, acho que foi do Wall Street Journal, acho que no ano passado, falando um pouquinho sobre... Não chega a ser o conceito de greenwashing, mas a gente está vendo realmente uma demanda por particional nos temas ligados à ESG. Até teve uma empresa, acho que essa semana aqui no Brasil, que acabou de emitir um bonde verde. E fica... Realmente você tem um prazo maior, você tem um custo... A Suzana emitiu um tempo atrás um bônus verde com juros ridiculamente baixos. Acho que foi 3 ou 3,50% ao ano com metas ambientais. Então acontece assim, o bônus verde está cada vez mais forte. E tem essa demanda, tem essa demanda cada vez maior. Mas a crítica desse artigo, que era o seguinte, muitos dos fundos eram os mesmos fundos, mesmo fundo que compra as mesmas ações, só que para ele ter esse mandato para receber esse capital, esse recurso, ele só colocava lá um hedge fund, de não sei o que, ESG. É o mesmo fundo. Então, justamente isso. Qual será que realmente é a realidade do ESG? Quanto que as companhias estão procurando mesmo o ESG? Ou será que estão procurando só porque o custo... Estão começando a bater no bolso? O custo capital pode ser mais baixo. Você colocou uma coisa sensacional. Saiu um artigo recentemente da Harvard Business Review que diz assim, as empresas quando elas estão caçando dinheiro, tem um prejuízo, alguma coisa, elas estão aumentando muito a utilização de jargão do ESG. Mas quando elas têm lucro, elas falam pouquíssimo no ESG. Porque é o seguinte, na hora que dá prejuízo, então o ESG é salvar o planeta, diminuir, combater as injustiças, blá, blá, blá. Mas quando elas estão dando lucro, então eu sou um grande gestor, se você está vendo a minha administração, eu cortei custo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu entendi o mercado. Então o que a gente precisa entender aqui é que cada vez mais esse tema vai ficando mais sério, é uma depuração natural. Então, por exemplo, a SEC, a americana, que é como se fosse o equivalente a CVM, aqui todo mundo, o nosso público é qualificado do ramo de investimento, mas enfim, a Security Exchange Commission, ela recentemente entrou com uma ação cobrando alguns bilhões de dólares de uma determinada empresa brasileira, que foi o primeiro caso, porque essa empresa brasileira teria apresentado informações materiais incorretas em seus reportes ligados à ESG. Então, por conta disso, isso teria feito com que investidores americanos teriam sofrido perdas na porta de recurso nessa empresa brasileira, e por causa disso, eles estavam cobrando alguns bilhões de dólares lá no Southern District of New York, que é uma corte federal, estavam cobrando lá dinheiro dessa empresa brasileira. Então, nesse caso, você tem que, quando essas autoridades começam a efetivamente cobrar que esses reportes de ESG sejam reportes verdadeiros e começam a haver punições, você vai começar a perceber que é uma questão de tempo em que você tem uma diminuição do greenwashing e do ESG washing como um todo. Muito bom. Até teve uma frase de uma companhia aberta, mas independente de citar o nome ou não, mas que nem você falou lá no comecinho, as empresas estão focadas em gerar lucro. Só que aí é uma frase que foi dita, acho que por um executivo de uma empresa, que falava justamente sobre isso, o novo lucro é o ESG. Então, como que equilibrar justamente isso? Como que... É que assim, não adianta. Eu lembro que começaram a vender New Beetle. Pô, é o Fusca. É um Fusca remodelado, mas é um Fusca. Está certo que é bem diferente, mas a ideia era do Fusca. Então, quando você fala o novo lucro, não, é lucro. Então, análise de risco retorno. Eu vou te dar um exemplo de como é que a gente faz uma análise de risco retorno. Vamos dizer que vocês estão recomendando investimento numa indústria de cigarro. Uma determinada fábrica de cigarro americana ou brasileira, irrelevante. Aí vocês começam, em determinado momento, dizer para os consumidores, para os clientes de vocês, não recomendamos mais o investimento nessa empresa. Aí eu vou perguntar por quê. Aí você pode dizer, não, porque faz mal para o meio ambiente. Não, porque mata as pessoas. Isso não é análise de risco retorno. O que é análise de risco retorno? Porque ao longo do tempo a taxação de cigarro aumenta. Porque ao longo do tempo o número de processos judiciais contra a indústria tabagista cresce. E isso faz com que os papéis tenham retornos decrescentes, ainda mais que você tenha entrado com cigarro eletrônico, com aqueles vapors, que chama. E aí vocês vão dizer, então a lucratividade da indústria de tabaco tem uma tendência a ser decrescente. Então recomendo retirar o investimento daí. E aí E aí